Então foi muito mais fácil a comunicação, a entrega, a entrada, tudo foi muito mais fácil, muito mais claro na minha vida. Então acho que realmente foi a comunicação entre eu e a BRZ foi muito fácil, muito gostosa, foi muito simples. Qualidade, excelência e pontualidade. Quando eu fui comprar, a gente realmente não tinha condição de comprar, porque a entrada era um pouco alta, eu tinha um carro. Um corretor que estava do meu lado ouviu a conversa e se dispôs. Quando lançou aqui, deixa lá, vamos ver, né, valor, localização, atendimento, assim, de verdade, a gente não tem o que reclamar. Tudo, tudo agregou. A localização foi o ponto que me fez investir nesse empreendimento. Esse ponto da cidade é muito aconchegante, eles fizeram uma estrutura gostosa, uma área de lazer, uma área de recriação interessante, né, e desfrutar porque é o seguinte, a gente que trabalha no centro da cidade, dá para ir caminhando, né, né. Ficou, isso aqui é praticamente o centro da cidade ainda, né. Hoje, com, vendo tudo isso pronto, com certeza superou todas as nossas expectativas, mas desde o começo nós acreditamos que seria tão bom quanto realmente está sendo. Independente se você vai morar, se você vai investir, o que que você for fazer, a entrega antes antecipa os planejamentos dos seus sonhos e realizar. Eu gostei da, por mais que eu não enxergue, né, eu gostei da claridade que veio da janela, eu gostei do ar que veio de lá também. E tudo aqui é bem calmo, bem tranquilo. Foi toda a atenção, toda a transparência, os contatos, né, não foi simplesmente algo às escuras, né, a gente teve toda a orientação, assim, toda, tudo que acontecia a gente ficava sabendo. Ah, ficou maravilhoso, quando eu entrei eu me encantei, é, posso dizer que é um sonho real, tudo bem realizado, tudo muito bem feito, entrei no meu apartamento, né, que foram fazer a vistoria, tudo no lugar certinho, perfeitamente, a piscina, o parquinho para as crianças, desde estacionamento, a portaria, tudo perfeito. Ficou incrível essa área de lazer, muito mais do que a gente imaginava, que até a gente sabia que ia ter uma área de lazer, mas não que fosse ser tão completa, tantos detalhes, tão bem cuidada, tudo dá para perceber que foi muito bem pensado, para realmente fazer a felicidade de quem mora aqui. Acho que foi o cuidado que eles tiveram com a gente, a parte de entender, ó, às vezes, nossas limitações, o que a gente precisava ser feito, e também o carinho que eles tiveram com a gente, ver o que é, como se fosse uma realização nossa, e entender que como se fosse a deles também, isso aí é um investimento rentável e seguro, pode comprar na planta, pode comprar sem foto, o que eles prometem, eles cumprem. Um dia como hoje, que superou todas as expectativas que eles tinham lá no começo, com prazo, com qualidade, entregando mais do que foi prometido, então é uma coisa, é algo sensacional, né? É, vamos dizer, é uma minha casa da minha vida de alto padrão, né? É, se você vem de fora, chega em Tatuí e olha o prédio daqui a dois, três anos, você não vai dizer que é uma minha casa da minha vida, porque você vai falar, poxa, olha que empreendimento de alto padrão bacana que foi feito aqui em Tatuí, né?